Vamos trazer informações aqui do lado do Botafogo, o hotel inaugurado. Estivemos lá, estivemos acompanhando essa inauguração do hotel, uma homenagem ao Zizão, Hotel Z, onde eram os alojamentos do Sub-20, ali fez realmente esse hotel. Do outro lado fica os alojamentos do 15 e do 17, normal, não mudou nada. E como que ficou top, top, top essa inauguração do hotel Z, homenagem ao Zizão. Grande homenagem, né? Belíssima homenagem a um cara que fez de tudo aí pelo Botafogo. Eu tenho uma particularidade com o Zizão porque acompanhei, ele foi lá em Campinas buscar o meu irmão no Guarani para voltar para o Botafogo, não, para voltar para Ribeirão e jogar no Botafogo. Ficou uma semana indo em Campinas, uma semana indo em casa para convencer o meu irmão em 2000 para voltar para Ribeirão Preto e realmente jogar no Botafogo. Então, está aí uma bela homenagem. Fora as outras coisas que o Zizão fez, próprio pagando do bolso, passagem, viagem, comida para jogadores que dá a base do Botafogo. Então, linda homenagem que o Botafogo fez esse hotel Z para o Zizão. Também tem a contratação nova, zagueiro, né, gente? Zagueiro Marcel, ex-CSA Criciúma. Estive conversando com ele, olha, o cara está com sangue nos olhos, hein? Estive conversando com ele do lado do Pelaipe, fiz algumas perguntas para o Pelaipe também. Vou trazer aqui já já essas informações, mas vamos dar um nosso bom dia aos nossos amigos de bancada. Primeiro, Charles Evangelista. Forte abraço para você, Charles, tudo bem? Forte abraço, Morales. Um forte abraço aos amigos, ouvintes, telespectadores da WSports. Em especial a você, nação motafoguense. Chegou o primeiro reforço e, é claro, entre hoje e amanhã, deverá chegar mais um ou dois reforços a pedido do técnico do Botafogo, Paulo Baer. Segundo Paulo Baer, quatro reforços deverão chegar para o Botafogo para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Próximo sábado, 18 horas, compromisso contra a equipe do Campinense, né? Confiança. Confiança, né? Confiança. E, é claro, aguardando aí a recuperação do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Charles. Isso aí, né? Também tem essas informações, sim, também lá confirmada, que pode vir mais dois ou três jogadores, além do Marcel, que chegou para o Botafogo. O reforço que pode ser ali de volante, mais um meia, né? E talvez aí, talvez um lateral, mas a informação que nós tínhamos era um zagueiro que já chegou, Marcel, mais um meia e mais um volante pode chegar ao Botafogo. Provavelmente, nenhum jogador do Botafogo será negociado, além do Luqueta, que já tem essa informação, nós tínhamos essa informação, né? Que a hora que abrir a janela, pode o Luqueta, sim, sair fora do país. Essa é a informação que eu tenho. Mas os outros jogadores, caso não seja tanto aproveitado como o Paulo Baier, vai jogar a Copa Paulista. Essa é a informação que eu trouxe, é que eu estou trazendo de ontem lá no Santa Cruz. Então, jogadores que, às vezes, o Paulo Baier não vai ser, não será aproveitado, vai jogar, sim, a Copa Paulista. Lógico, ele vai ter chance, né? Se estiver bem na Copa Paulista, pode ir de volta aí para o brasileiro. Mas as contratações vão chegar, já chegou o Marcel, então vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar o que pode acontecer na aula do Botafogo. E do lado comercial, Charles, alguma informação? Enquanto a bola está parada no estádio Palma Travassos, diretoria continua trabalhando, comissão técnica, mesmo sem o técnico Gustavo Marciano, que está em Minas, é claro, buscando reforços. De repente, poderá pintar reforços para a Copa Paulista. Hoje, à tarde, tem comercial em Olímpia, no estádio Francisco Palma Travassos. Legal, legal. Sub-20 do comercial também. O Botafogo também tem o Sub-20 hoje também. Vamos amanhã também acompanhando... Botafogo e Francana. Exatamente, Botafogo e Francana. Vamos falar desses jogos, como serão os jogos desse Sub-20 do comercial do Botafogo. Ao meu lado, Leandro Rabelo. Leandro, tudo bem? Um forte abraço para você também. E seu destaque aí nesse começo do programa. Bom dia, Morales. Bom dia, Charles. Amigos da W Sport, torcedor. Vamos esmiuçar esse mês que está começando, né? Para a dupla Comefogo. Comercial trabalhando nos bastidores, embora seu treinador esteja em Minas, mas o Aclê, sua diretoria, trabalha monitorando possíveis reforços. E o Botafogo, nesse mês agitado, tem muita informação sobre o Botafogo, Morales. É isso aí, Leandro. Vamos saber realmente muitas informações para você ligadinho, né? E obrigado. Você vem chegando aí na live. Deixa seu like, deixa sua sugestão, seu bom dia para a gente, que a gente vai estar lendo, fazendo o possível para ler suas mensagens aqui, tá certo? Vamos falar rapidinho da seleção brasileira? O Ederson foi cortado, né, Vini? O Ederson goleiro foi cortado. E o Everton será o titular, né? Será o titular desse jogo aí amanhã, às 8 horas da manhã, né? Quinta-feira, às 8 horas da manhã. Brasil e Coreia, é isso? Brasil e Coreia. Vamos acompanhar, vamos também falar desse jogo aqui no programa de Aresportes. E o Everton foi cortado. E também a contusão do Neymar, né? Gente, de novo o Neymar sendo contundido. Lógico que não foi culpa dele. Foi uma trombada, levou um pisão, né? O fisioterapeuta Asmar falou, falou para a CBF TV, e eu vi aqui a matéria, dizendo que levou um pisão, ficou inchado um pouquinho. Nós temos a foto aí, tá aí a foto. Pelo amor de Deus, que pé feio, hein? Que pé bonita, né? É pé de jogador mesmo. Então tá aí, olha o pisão no meio ali, né? Então, pelas informações, terceiro metatarso, né, Leandro? Ele falou, o fisioterapeuta da seleção brasileira, dizendo que teve esse inchaço, e agora fica dúvida para ser mistoso. Minha opinião, já tá inchado. Já tá inchado. Não vale nada ser mistoso. Nada, não vale nada. Não tem que jogar, né? Não sei sua opinião, Leandro. Não pode pôr, não pode pôr para jogar. Detalhe, hein? O Neymar vem numa sequência incrível de contusão, né? Dá a impressão, por ser um jogador de alto nível mundial, que a parte física, em algum momento, não vem sendo prioridade para ele. Não sei o que o Morales, o Charles, pense. É, eu acho assim, que vem de contusões. O Neymar não se contundia no Santos. Não sei se vocês lembram. Não tinha contusão do Neymar no Santos. Depois foi o Barcelona, também não tinha contusão o Neymar no Barcelona. Aí, no finalzinho do Barcelona, depois indo para o PSG, começou as contusões, né? Talvez, eu acho que tirou, por ser um atleta de alto nível, atletas de alto nível, tem, paga-se um preço, de lazer, de, eu vou dizer, de família, fora das quatro linhas. E, às vezes, o Neymar está deixando um pouquinho a desejar nesse, nesse extra campo, nas quatro linhas, não se preparando tanto, né? Eu acho que pode ser isso, sim, essas contusões. Nesse caso aqui, ele levou um pisão. Aí é outra coisa. Aí não tem como ser, ah, eu vou fazer um funcional fora das quatro linhas para não levar pisão. Não existe isso. Agora, as contusões de articulações, coxa, que já te sentiu, né? Aí sim pode ser de um trabalho que não está sendo feito nessa campo, Charles. Eu acho que você está bem informado, viu? Que você falou que não vale nada esse jogo amistoso. Lógico que vale. Vai entrar uma grana muito boa para a CBF e para os interessados, né? Porque a única coisa que a CBF faz é isso daí, fazer jogos para entrar dinheiro em caixa para a CBF e para os interessados. O resto é só balela. Aliás, eu, particularmente, né? Eu não vou nem acompanhar a Copa do Mundo com esse Tite, com essa seleção que é de empresários, onde ele convoca Daniel Alves e deixa o lateral do Palmeiras fora, entre outros jogadores também de outras equipes que estão muito bem aqui no Brasil. Então, para mim, seleção brasileira já foi faz tempo. É, está aí a pernação do Charles. Vamos acompanhar o que vai ser esse embrólio da seleção brasileira desses dois amistosos. Um com a Coreia e outro com o Japão. A preparação para a Copa do Mundo. Luiz Carlos Martins renovou com o Noroeste, viu, gente? O Noroeste renovou com o Luiz Carlos Martins. Está aí o banner, a fotinha do nosso professor Luiz Carlos Martins, treinador raiz. Gente, você acha que o Noroeste não ia renovar com o Luiz Carlos Martins? Brincadeira, né? Só com o Deja, preparador físico, ainda não foi renovado ainda, tá? Mas o treinador do Luiz Carlos Martins está aí, o Noroeste renova com o Luiz Carlos Martins, o Noroeste, e vai manter a base para a Copa Paulista. Estaremos acompanhando aqui a Copa Paulista na W Sports, tá? Tem a seleção da rodada também, vamos na seleção da rodada da Série C do Brasileiro, a gente depois já entra nesse assunto Série C do Brasileiro, e já vamos falar do Botafogo. Morales, rapidinho, só do Luiz Carlos Martins, a diferença de mentalidade, onde que ele está agora? Estava negociando as bases contratuais e agora está focado 100% no Noroeste. Enquanto isso, o técnico comercial tem um jogo hoje em Uberaba, decisivo, de rebaixamento, não está nem lembrando do comercial nesse momento. Então, assim, aí a gente já começa a ver que futuramente pode distinguir a posição dos times aí na Copa Paulista e na Série 2. É, é o foco que está, né? O Luiz Carlos Martins com certeza vai focar aí. O Gustavo preferiu ir para o Palberaba, tentar salvar o Alberaba, teve negociação boa aí de dinheiro, já dei minha opinião aqui ontem, né? Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer, né? Então, vamos trazer a seleção da rodada da Série C do Brasileiro? Eu só não entendi porque o João Diogo não está na seleção. Não sei se vocês concordam ou não, está aí, ó. O Luiz, goleiro do Botafogo da Paraíba, o Igor, lateral do Danilo e do Vitória, zagueiro, Leandro, zagueiro do Botafogo da Paraíba e Jean Vitor, lateral esquerdo do Botafogo. O Lucas, né? O Lucas, meio campo ali é do Campinense? Eu não... O Atlético Cearense? Acho que é Atlético Cearense. O Gabriel, Douglas, Zequinha, Valfrido, muito bom jogador para a Série C. Eu gosto demais do Valfrido, já passou pelo Botafogo. O Bruno, do Remo, o Enan, do ABC, atacante Enan, que vai, com certeza, vai se dar muito bem na Série C do Brasileiro, está acostumado aí. E o Camilo, que fez um gol. Se está o Camilo, tinha que estar o João Diogo, um golaço do João Diogo. Não entendi essa seleção da rodada aí, que é o crédito do futebol interior, quem vota são os jornalistas. Eu colocaria aí o João Diogo, não sei você, Leandro. É, o Camilo só fez o gol, né? E ele entrou no segundo tempo, se eu não me engano. O João Diogo participou bem mais do jogo e fez o golaço, o gol da rodada. O goleiro Luiz, eu assisti os melhores lances contra o Volta Redonda, se eu não me engano, segurou 1x0, segurou bastante o resultado, fez defesas importantes. O Valfrido, ele estreou recente, né? Jogou aqui contra o Botafogo. A gente estava falando que ele estaria à disposição pela primeira vez. Entrou no segundo tempo. É, um jogador aí que caiu como uma luva no time. São esses reforços que o Botafogo tem que buscar. Jogador para chegar e encaixar bem no time, né? E já passou pelo Botafogo, o Valfrido, né? O volante Valfrido já passou pelo Botafogo. O Enan é aquele... O Enan é aquele mesmo. O Enan, atacante, já jogou no Botafogo, já jogou no comercial, já jogou na ferroviária, jogou no Red Bull, jogou no Mirassol, já rodou bastante o Enan, atacante. Também entrou recente. É, é ele e o Valfrido que acabou ficando no banco de reserva contra o Botafogo. Discordo um pouquinho só dessa seleção. Tique tal, João Diogo, golaço, João Diogo do Botafogo.